Música Tcha tcha tcha, olá pessoal de casa, começou mais um programa, fico por dentro dessa semana Agradecer primeiramente ao papai do céu por mais uma semana de luta, de conquistas e de muita saúde e paz Ao meu netinho Felipe do vovô, um beijo meu avô, você está assistindo o vovô tcha tcha aí? Você está assistindo ou não, você tem um negócio de ficar correndo na sala que começa o programa? Para aí miserável, assiste o vovô aí, viu? E olha só, o programa Fico Por Dentro dessa semana, gente, eu vou mostrar tantas coisas boas para vocês Vocês não podem sair daí, só está começando, então no próximo bloco, vocês não sabem quem é Mas no próximo bloco, vai estar comigo aqui a Leidiane e a Ana Paula Vocês vão arrepiar do lado daí, curtindo e ouvindo essas vozes maravilhosas Cantando aqui no programa Fico Por Dentro pela primeira vez, espero, viu? Porque foi o Amin que arrumou para mim, espero que ele arruma mais vezes ainda Não pode ser só uma vez E também no estúdio com a gente aqui, está o meu querido, né? O pai do Rogerinho Costa Rogerinho Costa é aquele menino, gente, aquele ator da Globo, né? Fez a novela Velho Chico, é o santo, que de santo não tem nada, mas é o santo da novela Está dando trabalho até hoje, já estava velho lá, mas está dando trabalho Faz o seguinte, enquanto eu estou falando, David, mostra um pedacinho desse menino aí Para o pessoal lembrar que é o Rogerinho Costa, grande sucesso, fazendo grandes shows Dia 29 nós vamos estar lá em Luiz Alves, Luiz Alves fazendo um grande show na praia lá E com certeza, né? A equipe do Fico Por Dentro, junto com a minha esposa Luciano, você ainda não sabe, mas nós vamos estar lá, viu? Você vai junto com a gente E quero dizer aqui também, gente, mandar um abraço a todos vocês que estão fazendo aniversário hoje Mas quem? Não sei, é vocês que estão fazendo aniversário, eu não sei quem é Mas é para todo mundo, porque o nosso programa tem essa audiência por causa de vocês Estamos aqui no Goiás, estamos no Brasil e no mundo Programa nosso em rede nacional Um abraço a todos vocês do exterior, que assistem a gente Na TV aberta, que é no satélite, que está aberto Obrigado a todos vocês, manda seu e-mail para nós Manda um alôzinho no WhatsApp que está passando aí A gente vai mandar um abraço para vocês aqui Ajuda eu a fazer o programa Aquilo que estiver ruim, manda para mim, que eu vou consertar Eu vou tentar consertar, porque às vezes a gente nem dá conta, viu? Mas o programa fica por dentro, já está no ar Daqui a pouquinho eu volto com elas cantando E eu vou faturar um pouquinho, já vem, tchau, tchau, tchau Vem comigo! Chegou o Para Ficar Mega Materiais Elétricos Trazendo para vocês Produtos com as melhores marcas E os melhores preços Venham nos visitar Sigam nossas ofertas pelo Instagram Arroba Mega Materiais Elétricos E vendas pelo nosso WhatsApp 9138 1523 Aceitamos todos os cartões de crédito Mega Materiais Elétricos Senador Office Clássicos Clássicos Modernos Arrojados E confortáveis Esbanjando atenção e qualidade Senador Office Em Campinas E Avenida T9 Marista Mutirão Mutirão A loja mais completa de Goiânia Com móveis, eletrodomésticos Cama, mesa e banho Tudo pelo menor preço e prazo Parcelamos em até 10 vezes sem juros No cartão Master E em 6 vezes sem juros Nos cartões Vise e Ipecar E no crediário próprio Loja Mutirão 40 anos de tradição Rua José Hermano Esquina Colégio Oeste Número 1607 Em Campinas Telefone 3233-7007 Alô, tchá, 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 menino Relembrando os velhos tempos O nosso amigo, meu padrinho O Boninho Tô aqui com a Leidiane Ana Paula Tudo bem, querida? Ô, meu querido Agora melhor ainda Estando aqui com você É uma alegria muito grande Para nós Estar no seu programa Pela primeira vez, né? Ô, saudade Parece que eu nem te conheço, hein? Tá vendo, Sérgio Como o mundo é curtinho, né? Nos encontramos de novo, né? De novo E nos momentos bons, né? Graças a Deus Graças a Deus É um prazer muito grande Estar aqui com você, né? Com milhões de pessoas, né? Que estão nos vendo, né? Nesse momento Um grande abraço da Ana Paula, né? Um bom dia Olha só, gente Eu acho, assim, legal Eu gosto de ver Vocês conheceu Identificou alguma coisa Com essa voz Ela se apresentando aqui Ana Paula, não? Eu faço questão de falar, então Vocês são sons de imagem Tem que prestar atenção Ela vai falar de novo Você cantar quanto tempo? Eu canto exatamente há 23 anos Fiz parte com muito orgulho Da dupla Irmãs Freitas Cantei com a Luciana Luciana, Oriano Um grande abraço pra vocês Fala tudo o que quiser falar Fala olhando em meu olhar Fala que eu te entendo Fala que eu não te dei valor Que só brinquei com seu amor Fala que eu te compreendo Fala que eu vou te dar razão Fala que meu coração Tá preparado pra te ouvir Fala que eu te magoei Eu confesso que errei E é por isso que eu estou aqui E é por isso que eu estou aqui Vai me perdoa Fala que me ama A gente apaga tudo Uma semana longe de você Acabou meu mundo Fala que volta Fala que eu assino embaixo O que você quiser Vem meu homem Eu sou tua mulher Tchau, tchau, tchau Vocês viram aí, né, gente? Que delícia, né? Agora é o seguinte A gente vai curtir uma matéria Vocês já viram Cavalgada, de mula, esses negócios? Adoramos, adoramos Você também? Eu gosto Eu vim na roça, né, Céjão? E a janta, um churrasquinho Nossa, é a melhor parte Vamos curtir mais um pouquinho Dessa, essa cavalgada Dos mulandeiros, né? Que aconteceu lá na cidade Lá no cedo Praticamente ali em Trindade Hã? Um pozo É, é cavalgada Pozo é a mesma coisa Vai ter que dormir, né? E andou também de cavar Não é isso? Pronto É porque a produção lá O cara da produção fica me cobrando Se eu errar muito aqui Eu falo erra só uma vez Duas É um pozo na casa do Anísio Vocês vão conferir lá Um churrasquinho, uma janta Mais um pouquinho lá Que ficou top de linha Em seguida eu volto de novo Com essas meninas Sucesso total Vem comigo Um jornal que sempre leio Procurando distração Eu encontrei bem no meio Uma grande atração Ia ter um grande torneio Lá na minha região Eu que sempre tive anseio Num duelo de ação Fui assistir um rodeio Por nome de furacão Eu avistei bem no meio Um boi da cor de carvão O seu nome é viludo Esse boi está com tudo Não deixar nada pro peão Peão que de longe veio com fama E tradição foi dizendo Sem receio já montei até no cão Nunca precisei de freio Pra montar em bicho pagão Não vou precisar de freio Não vou precisar de reio Pra quebrar o boi campeão Hoje vou dar um passeio No lombo do viludão O brinquedo ficou feio Bateu com a cara no chão O pobre pião tremendo De medo saiu correndo E trocou de profissão E é um que não fizer feio Vai ganhar um dinheirão Está crescendo o rateio Dinheiro tem de montão O longo do boi é cheio Alô galera aqui quem fala é o Diogo Lute Aqui é o Rodrigo Estamos aqui para convidar vocês Dia 30 Um super show Diogo Lute Rodrigo Aqui na Santa Fe E vai ter cobertura do programa Fique por dentro do nosso amigo Serjão Pra vocês Esperamos vocês aqui com a gente Tcha 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 Estamos aqui na Evolute Pintura Com meu amigo Júnior Olá Serjão Júnior o que você tem para oferecer Para a nossa clientela Nós temos aqui Martelinho de ouro Lanternagem Pintura E fazemos teflon Com polimento E estufa E buscamos o seu carro Em sua residência E entregamos Ah mas peraí Tem uma promoção Tem Pintou quatro peças Ganha o polimento cristalizado Com teflon Evolute o Pinturas Trabalhando com família Aqui eu garanto Vem com a gente Peça-se acessórios Para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem é solução em peças Para seu trator Televendas 62 4006 8888 We can't let him disappear It's in your hands now Bicicleta marca Ciclare 18 marchas Gente uma promoção igual essa Você não vai encontrar Em lugar nenhum Só que no bicicletão Seis vezes Em todos os cartões de crédito Aceita todos Só que 299 dividido em 6 Você não pode perder Vem pra cá Faça como eu Eu já estou levando a minha Vem comigo Tchau 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 Estamos aqui na Arca de Noé Você que ainda não fez A sua sombra Para essa temporada de férias Vai para o Araguaia Tudo encontra aqui No grupo Arca de Noé É isso aí pessoal Garrafa térmica Caixa de térmica Coxões infláveis Casal solteiro Temos barraca Para 3, 4 e 6 pessoas O melhor preço é aqui Mas você aceita cartão de crédito? Passamos cartões Visa, Mastercard Dividimos Então corra para cá Arca de Noé É um grupo Que está sempre à sua disposição Aqui você encontra tudo Vem com a gente Tchau 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 Nós já estamos no ar aqui Você viu que eu peguei Exo do Fraga ali Ensaiando Eu gosto de mostrar o trem O que está acontecendo Viu Rogerão Você está achando Que o trem aqui é brinquedo? A mim mais uma vez Prazer enorme Estar com você aqui Meu irmão E você Trazendo essa sanfona Para arrepiar o povão Que está lá do outro lado Da tela Prazer muito grande Para mim Sérgio Aliás que Acho que deve estar sendo Uma segunda vez Ou terceira Que eu apresento com você No seu programa E a gente já fez As umas freitas Outras exposições Que você sempre participa Às vezes eu estaria Fazendo freelancer Com o André Andrade Com mais alguém Sempre você estava por ali Então para mim É um prazer muito grande Trazendo aí Essa nova dupla Essa nova formação Que do qual é Duas cobras Duas Ali é Duas Cobas Caninana Braba É uma primeira E uma segunda Que conhece Se fala de Ana Paula E Lady Ana Ou seja A formação é Lady Ana E Ana Paula Então eu tive o prazer De produzir duas músicas Com elas E a gente está aí Fazendo alguma coisa E vamos fazer um pedacinho Para você hoje aqui Espero que os telespectadores Gostam E daqui uns dias Eu quero anunciar para você Que eu vou estar lançando O meu filho Sérgio Braga Que canta bem também Mas você aqui não fica por dentro Com certeza Agora eu quero que você faz Um arranjo bem legal aí Para deixar o pessoal lá de casa Assim animado Faz um Qualquer um Que você quiser Um bandeirão É saudade hein Sérgio Braga Saudade é grande A música era muito boa né Não tinha limite né Era bom demais Hoje está tendo limite Bom demais Outra época que a música Era muito boa né Qual aqui ó Ó Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Essa saudade apertar Eu chego o rei Rapaz Rapaz Mas você toca o treito Agora eu quero uma mais antiga Vamos pegar uma Mas tem demais É O que você quer por exemplo Vamos Isso aqui é antiga né Música antiga E aquela Sariema Como é que é Você fala o passo da Ema Passo da Ema Olha aqui ó Olha em cima Meu amigo Que azedinho Obrigado viu meu irmão Eu agradeço muito pela oportunidade Quero te lembrar que da época do Zezé de Camarga Até o Gustavo Lima Todo mundo passou por esses dez dedinhos Vamos falar Várias duplas novas aí né Como a Israel Rodolfo É João Neto Federico Até o próprio Gustavo Lima Eu gravei todo Mundo Irmãs Freitas Agora a Leidiane e Ana Paula Vou lançar meu filho Sérgio também cantando Eu que faço a produção E o véinho tá aí rapaz O véinho de Bárbara Branca Feliz Alegria Eu vou mostrar pra você aqui Vem comigo aqui Esse que é o Sérgio Que tanto ele fala Ele é o Sérgio Eu sou o Sérgio Eu falei por causa da minha barriga Eu só fiquei Sérgio Não perdi É por causa da barriga Cara Prazerão viu Tá com você aqui Igualmente que é isso A satisfação é nossa De participar desse programa Tocando com o pai Tocando com a mãe Isso é importante mais né Família né Rapaz se você não tocar direito A bronca conta Ah uai é danado né Tem que tocar direito Eles estão ligados em tudo né Tá aqui A professora de um lado Toca violão e canta O outro é músico né Não E veio em diante Pra acabar de infernar sua vida Eu tô danado O programa que fica por dentro É assim É ouviu gente O trem é bom demais da conta Já tá dizendo né Fica por dentro Que é pra não perder o trem Pra não perder o trem Vamos fazer o seguinte Eu vou chamar agora Um cantor solo Certo Que vocês conhecem Eu vou falar aqui agora Ele fez uma dupla Alguns anos Com o Monteiro Ah sim Aí ele resolveu Mas o Monteiro Por amizade demais da conta Já não tava dormindo junto Mas separar Obrigado Obrigado Os dois Terminou Aí foi Juntou com o Matheus Ah meu Deus Que juntou Virou Matão e Matheus Que coisa boa Né E o Matão Papai do céu levou Já tá lá no andar de cima Cantando E o bicho é tão sabido Que foi enterrado ali de frente A atlanta Pra ficar o negócio Bem de pareia com ele Vê se ele gosta ou não De música E hoje o Matheus Carvalho Que é o primo do Leonardo Né Tá solo Vamos curtir essa matéria Que eu gravei com ele Vamos lá Enquanto isso Nós tomamos água Com certeza Beleza Olha as palavras Meu amigo Matheus A todo o Brasil Vem comigo Foi mais ou menos assim Tchau 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 Estou aqui juntamente Com meu amigo Matheus E falar com o Matheus Não é diferente A gente lembra dele De você Papai do céu Já levou Né Alguns dias E parece que Nem foi ainda Tem tão pouco tempo Porque a gente Falando com o Matheus Eu estou lembrando do Matão E o Matão Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que Chegava aqui No estúdio Fico por dentro Chegava correndo Serjão Grava eu mais o Matheus Tem como você fazer Uma chamadinha pra nós Aí Nós gravamos com A, B, C E o Leonardo Eu falei Rapaz É claro que tem Independente de ser o Leonardo Você e o Matheus É meus amigos As portas Estão sempre abertas Pra vocês E por isso Que a gente Um motivo e outro A gente fala do Matheus Então a gente emociona A gente arrepia Mas a gente vai matando Saudade aqui hoje Com ele Aqui no Fico por Dentro Primeira vez aqui Solo É Matheus Carvalho Chegou pra ficar Meu amigo Tudo bem com você meu irmão Tchau, tchau, tchau Tudo bem Serjão Graças a Deus Aqui mais uma vez É E graças a Deus Esse conhecimento Essa amizade que a gente tem Foi o Matão mesmo Que me trouxe aqui Te conheci através dele Que hoje Deus já tenha Matão foi um grande companheiro Um parceiro Um amigo Costumo dizer que até Um pai Porque quando eu conheci ele Eu já não tinha Meu pai mais né E Deus já tinha levado E agora hoje Os dias passam tão depressa Né Serjão Que agora Sem o Matão também Mas eu tô aí na caminhada Falei que ia segurar Essa bandeira da música Sertaneja Tô segurando Tô seguindo meu caminho Solo Matheus Carvalho agora solo Uma grande lembrança do Matão Mas tô aí na luta Mas tô aí na luta Serjão Enquanto nós vamos falando Um pouquinho aqui Batendo um papo Dei Pra gente Mostrar pro pessoal Pra aqueles que Ai não conheci o Matão não Cantando com o Matão não Então Vamos mostrar um pedacinho aqui É só as imagens lá na Eu dei No espaço maior No show deles Que tiveram lá Fazendo Um grande público Enquanto você mostra As imagens Mas ele vai batendo um papo aqui E assim A gente tem que valorizar As pessoas Que olham pra gente E dar oportunidade Que foi o caso Do Matão ter te procurado E vocês terem se acertado Né, Matheus? Claro, Serjão Eu tava te falando Em off ali Agorinha Porque Antes de eu conhecer o Matão As dificuldades Da música É muito grande, né Sei mais do que Ninguém sabe disso Então Tava até pensando Em parar de cantar Que canto desde criança Depois Surge a oportunidade O Matão me convidou O Walter Prado também Que fez esse contato aí Que é o numerólogo Daqui de Goiânia Que montou a dupla Matão e Matheus Então o Matão perguntou Se eu toparia cantar com ele Falar com o Matão Eu topo Um grande segundeiro Também um grande pessoa Um grande artista Me ensinou muito Trilhou minha carreira E a gente fez um trabalho Muito bacana Um CD muito bem feito Né, graças a Deus E agora eu já tô lançando Aí meu CD Pra poder Dar sequência nesse trabalho Bom, vocês viram aí As imagens, né Matão e Matheus Né E Saudade desse Desse caboclo Que eu falei aqui Quando nós perdemos ele Que eu jamais ia deixar De falar nele As oportunidades que eu tivesse Eu ia comentar Ia mostrar ele no vídeo Pra as pessoas saberem Quem foi o Matão Quem era o Matão O Matão além de ser meu amigo Era igual o Matheus falou Grande companheiro Um grande segunda voz E realmente a voz dele E realmente a voz dele faz falta No mercado Principalmente aqui no Fico por dentro Mas tá bom Você foi Cumpriu sua meta Inclusive o bicho é tão sabido Que foi enterrado De frente à Atlanta Porque ele tá de lá E tá acompanhando Todos os artistas Que vai lá Viu Matão A você meu irmão O lugar que você está Eu tenho certeza Que tá brilhando Você chegou pra brilhar Que Deus ateia E te conforta O seu espírito Pra que você continue Reinando aonde você estiver E dando conforto A sua família Intercedendo por eles Da onde você estiver E por nós Esquece de nós sertaneiros não Tá bom Falar do Matão A gente arrepia A gente Então vamos fazer o seguinte Vamos de moda Vamos cantar o modão Do Leandro e Leonardo Que eu sempre peço pra ele Gente eu tenho que esse caboclo Parece com o Leandro Fecha um pouquinho nele aqui David Pra você ver o tanto Que ele parece com o Leandro E aí é o seguinte Olha só O que nós vamos fazer No final da nossa entrevista Eu vou botar um clipe Do Leandro e Leonardo Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Tanto que o Matheus Parece com o Leandro Da dupla Leandro e Leonardo Responsabilidade Vamos ouvir Vamos cantar o Pensa em mim Vamos Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembrar por ele Não, não liga pra ele Aô Tchá 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 Rapaz, mas essa moda Ela Eu acredito o seguinte Quando se torna hino Ela é sucesso toda a vida Claro E você já virou modão também Já virou um hino da música sertaneja Isso aí ninguém apaga Agora Como é que tá a mamãe? Como é que tá os mandos? Graças a Deus Tudo bom Viu, Serjão? Minha mãe Com a graça de Deus É muito forte Cuida bem de mim Porque Porque mora com ela Ela demais de mim Mora só eu e ela Apesar da família estar Bem reunida sempre Sempre que pode Todos os fins de semana Mas eu falo isso Que ela zela bem de mim Porque uma pessoa com 70 anos Ela vai fazer agora Já com bastante idade Sejam com força E transmite muita Muita força pra gente Muita alegria Querendo ou não Um grande suporte da família É verdade Agora é o seguinte Todo cantor Ele precisa de deixar o telefone Nos contatos Porque vai que alguém Naquela telinha Tá assistindo a gente lá Com certeza tem algum contratante Pra contratar o Matheus Carvalho Nós temos um CD novo dele aqui Olha só O dedo vai fechar aqui Você lê o número lá atrás É porque tem que dar uma colada aí né É Hoje tá usando o 9 aí na frente né Que a gente não acostumou direito ainda Mas 9807-6893 Esse é vivo né Tenho claro que é 99426-5048 E também Claro 99257-1843 Esse é o contato E as redes sociais também E as redes sociais Que é o Instagram Facebook Matheus Carvalho Tudo Matheus Carvalho Tudo Matheus Carvalho Ficou passinho demais O site também Matheus Carvalho E essas músicas aqui Como é que foi Pra você escolher esse repertório Serjão Eu não sei se você percebeu aqui Eu fiz aqui também Uma homenagem pro Pro Matão aqui Uma música que a gente gravou Com o Leonardo Que era A maior alegria do Matão né E minha também Ter gravado com o Leonardo Porque sou um grande Muito fã dele Que é um grande artista Grande cantor E eu fiz aqui Peguei a música do CD passado Pedi a autorização da família dele Claro Pra poder Gravar esse CD E colocar aqui o nome dele E também a voz dele No meu CD E esse repertório aqui Foi Eu gravei no Estúdio Anjos Com o Isel Bico Aqui de Goiânia Que todos conhecem né E ele Esse repertório aqui A maioria foi Escolhido pelo Isel A música inédita É a de trabalho Te dei tanto amor Essa música Da Caritas Miguel Do Guilherme Ferraz Do Fernando E do Henrique E do Batista Rapaz mas vai sobrar dinheiro Pra ninguém não Pois gente vai pra você né E você ainda cantando E eu cantando Tem que dividir com você Com a banda Tem que ganhar muito Pra dividir com essa gente E a Kênia O que a Kênia tá fazendo Ela não dá sossego Rapaz Mas liga Manda mensagem Enjoada né Atentada demais Kênia Mas tudo bem né Ainda bem que tem ela Tem que aguentar Ainda bem Todo mundo Chega no final da tarde Chega na sua casa Cumprimenta seus parentes Beija, abraça E vamos jantar E ao anoitecer Todos nós teremos que dormir E quando a gente dorme O que que acontece Um novo sol Aparece pra todos nós O que que nós temos aí Com essa Com essa rima Isso aí foi uma coisa Muito bonita Que aconteceu na minha carreira Que é mais ou menos assim Com a grande participação Nada mais nada menos Que com o Leonardo né Vamos lá Meu coração não mede esforços Pra te encontrar Eu busco no céu por sinais Que leve a você Só teu beijo pode me salvar Do silêncio de não ouvir a tua voz É loucura tentar te esquecer Não consigo parar de pensar em nós Mesmo tão longe de mim Eu sinto as batidas Do seu coração Mesmo não estando aqui Eu sei que ainda tem Senhor Alguma coisa me diz Que a qualquer hora a gente Vai se encontrar E aquele beijo gostoso Vai abrir o tempo Que o novo sol vai brilhar Meu coração não mede esforços Pra te encontrar Busco no céu por sinais Que me leve a você Só teu beijo pode me salvar Do silêncio de não ouvir a tua voz É loucura tentar te esquecer Não consigo parar De pensar em nós Mesmo tão longe de mim Eu sinto as batidas Do seu coração Mesmo não estando aqui Eu sei que ainda Pensei Alguma coisa me diz Que a qualquer hora a gente Vai se encontrar E aquele beijo gostoso Vai abrir o tempo O novo sol vai brilhar 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 Mas escolha minha E do matão também Mais do matão né Que ele era mais Ele buscava mais Ele buscava mais Mas eu sempre obedeci E aí a gente gravou Fez um clipe dessa música O novo sol E é ela que eu tô fazendo Homenagem aí pro matão E também E agora eu vou pôr uma surpresa pra você Que você não sabe Que nós estamos gravando aqui Eu não sabia Você cantou na segunda parte O David colocou o clipe de vocês Que bom E você não sabia Mas o povo de casa Tá por dentro Que bom Bom demais Chique né Chique Rapaz Chegando Arrepia E agora me fala aqui É Os shows seus Já tá fazendo show Tá cantando pra todo lado Animando Festa de criança De adulto De melhor idade Como é que é É fácil de levar você A banda completa Claro Claro Sérgio A minha equipe Graças a Deus Continua a mesma né De quando eu fazia com o matão E é claro Que eu tive que dar uma Uma resguardada Até fazer o CD Porque a minha carreira Mas o matão Já tava alavancada né A gente já tava com O repertório pronto Com o CD pronto Então agora Tô um recomeço né E Mas graças a Deus O matão me deixou Bem Bem aparado Bem calçado Então tô começando bem sim Tem feito show Solo E agora partir pra divulgação mesmo Que Que é o foco do artista né E os shows De acordo que vai vindo Vai contratando A gente vai fazendo Meu querido Que Deus te abençoe Sucesso Tamo junto e misturado Amém Sérgio Obrigado pelo espaço Mais uma vez né Porque eu já Não dou conta de contar Mais quantas vezes Tô aqui né E graças a Deus A amizade nossa imensa E seu programa Uma audiência total Muito obrigado Você precisando de mim também Você sabe que você pode Contar comigo Porque deve vier Grande abraço a todos A todos os espectadores né E te dei tanto amor Te dei tanto amor Vamos dar um pedacinho Vamos Mais ou menos assim São quinze pras três E o telefone toca já faz horas Só te lembrar do que passou Na nossa história Cara de pau foi me ligar agora E o que você fez Apostou tudo por tão pouco Quase nada E do destino Levou um tapa na cara Tá sofrendo bem feito Não fala nada Escuta Atendi pra te dizer Te dei tanto amor E você não quis Me trocou por outro Foi tão infeliz E agora chora, chora E agora você chora Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Vá Vá Saudade Diz Se toca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Chegou para ficar Mega Materiais Elétricos Trazendo para vocês Produtos com as melhores marcas E os melhores preços Venham nos visitar Sigam nossas ofertas Pelo Instagram Arroba Mega Materiais Elétricos E vendas pelo nosso WhatsApp 9138 1523 Aceitamos todos os cartões de crédito Mega Materiais Elétricos Senador Office Clássicos, modernos, arrojados e confortáveis Esbanjando atenção e qualidade Senador Office Em Campinas e Avenida T9 Marista Alô galera, aqui quem fala é o Diogo Lute Aqui é o Rodrigo Estamos aqui para convidar vocês Dia 30 É um super show Diogo Lute Rodrigo Aqui na Santa Fe E vai ter cobertura do programa Fique por dentro do nosso amigo Serjão Pra vocês Esperamos vocês aqui com a gente Rato e barata Formiga e toda praga Afasta o cliente Da empresa da gente Pra mudar essa história É só chamar A pasta rosa 3915 391550 Não tem praga que aguentar 391550 Pintura e fazemos teflon com polimento Estufa e buscamos o seu carro em sua residência e entregamos Ah, mas peraí, tem uma promoção Tem, pintou 4 peças, ganha o polimento cristalizado com teflon Evolutio Pinturas Trabalhando com família Aqui eu garanto Vem com a gente Bicicleta marca, ciclário, 18 marchas Gente, uma promoção igual a essa você não vai encontrar em lugar nenhum Só aqui no bicicletão Seis vezes em todos os cartões de crédito Aceita todos Só que 299 dividido em 6 você não pode perder Vem pra cá, faça como eu Eu já tô levando a minha Vem comigo Você meu amigo que não é associado da Pro Brasil Venha fazer parte dessa família Vamos bater um papo e tomar um cafezinho A Pro Brasil, aqui se fazem amigos Venha, estamos te esperando Tchau, tchau, tchau Voltando aqui agora eu vou mostrar uma nova cara Gente, olha só Não é ainda a música dele não Mas eu quero conhecer um pouquinho da sua voz Conhecer o potencial que você tem Vamos lá É claro, vamos fazer uma música boa Vamos ver se vocês tocam aquela do carro A loira do carro Como é que é o nome? A loira do carro branco que tá presente Daniel? Olha lá a loira, a loira tá ali Então, vamos cantar um caracinho? Dá baía essa aí? Não faz não Vamos fazer um pedacinho Bora Amir, manda ver que eu gostei daquele arranjo que você fez Viu? Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza E participar um pouquinho também do almoço Vamos ver como que foi? Franguinho com arroz e piquinho Tudo de bom Tinha franguinho na panela? Não tinha franguinho não Mas tinha tanta carne de porco, de vaca, de lata Pronto Não Vamos mostrar de novo esse pedacinho, viu, Deide? Olha só O piquinho fica pra próxima Vem comigo Música É lá no rancho do vale Bem distante da cidade Que mora a felicidade É lá no rancho do vale Bem distante da cidade Que mora a felicidade Meu rancho é o céu aberto É meu mundo de alegria Onde vivo a minha vida Com viola e cantoria Quando estou longe do rancho Quase morro de saudade Quando chego no meu rancho É só Só felicidade Pra lá no rancho do vale Pra lá no rancho do vale Que mora a felicidade Que mora a felicidade Que mora a felicidade É lá no rancho do vale Bem distante da cidade Bem distante da cidade Que mora a felicidade Na cidade de Pardinho Na cidade de Pardinho Com desconto da reserva Quando eu li essa notícia O coração quase parou Por saber que mora a felicidade Por saber que o Ferreirinha Esse potro é quem matou Perdido pra aqueles campos Mas Bardoso ainda ficou Pra mim foi um desafio A notícia que chegou Dez conto é muito dinheiro Mas mais vale a vida minha Lembrava no acontecido Mas coragem ainda eu tinha Mandarei fazer uma campa Com esse dinheiro que vinha É o derradeiro presente Que eu darei ao Ferreirinha Imaginei a noite inteira Resolvi pro rodeio Quando cheguei no povo Conheci um aleijado Que pra viver o coitado Andava tirando esmola Pros lugares que ele passava consigo Ele carregava uma pequena viola Quando a esmola recebia Cantando ele agradecia De todo o seu coração Na viola ele ponteava E em seguida ele cantava Essa tristônia canção Isso foi na minha terra Lá na fazenda da serra Num dia de madrugada Trabaiava de cocheiro Foi eu e meu companheiro Busca a vaca na invernada Trouxe as vaca no mangueiro Vortei pra buscar o mecerro De uma mestiça zebou Meu destino foi traçado Nesse dia foi picado Por uma cobra urutu Hoje eu sou um aleijado Alô galera Aqui quem fala é o Diogo Lute Aqui é o Rodrigo Estamos aqui para convidar vocês Dia 30 Um super show Diogo Lute e Rodrigo Aqui na Santa Fe E vai ter cobertura do programa Fique por dentro do nosso amigo Sergião Pra vocês Esperamos vocês aqui com a gente Tchau 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 Estamos aqui na Arca de Noé Você que ainda não fez as suas compras Para essa temporada de férias Vai para o Araguaia Tudo encontra aqui no grupo Arca de Noé É isso aí pessoal Garrafa térmica Caixa de térmica Coxões infláveis Casal solteiro Temos barraca para 3, 4 e 6 pessoas O melhor preço é aqui Mas você aceita cartão de crédito? Passamos cartões Visa, Mastercard Dividimos Então corra para cá Arca de Noé É um grupo que está sempre à sua disposição Aqui você encontra tudo Vem com a gente Peças e acessórios Para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem é solução em peças para seu trator Televê das meia dois Quarenta zero seis Oito 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 Rato e barata Formiga e toda praga Afasta o cliente Da empresa da gente Pra mudar essa história É só chamar A pasta rosa Trinta nove um cinquenta Cinquenta Não tem praga que aguentar Trinta nove um cinquenta Cinquenta Não tem praga que aguentar Pasta rosa serviços Excelência no gerenciamento De pragas urbanas Trinta nove um cinquenta Cinquenta Você meu amigo Que não é associado Da Pro Brasil Venha fazer parte Dessa família Vamos bater um papo Tomar um cafezinho A Pro Brasil Aqui se fazem amigos Venha Estamos te esperando Tchá 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 Estamos de volta aqui Como é que é o negócio? Tchá 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 De novo Tá fraco Melhorou Você tá sumindo de mim Você que sumiu de mim Fica por dentro Cara Ô samurai Você falou que ia trazer Uns ovos de codorna Eu mais o Amin Tá aqui hoje Precisando O Raí tá ali E eu sei nada de ovo Se eu soubesse Tá precisando Tá precisando Eu vou trazer uns ovos De codorna Pra você lá Da Seasa Ó A noite Vai funcionar Beleza Mas vai funcionar Que jeito Porque você falou Que quetreio é bom Só se for pra limpar a roupa Porque é suja Retura Pra limpar eu trago amendoim Samurai Como é que eu faço Pra adquirir Uns produtos Legumes Frutas Verduras De qualidade Tem algum lugar? Tem Posso segurar aqui? Tem um lugar correto E você já sabe É na Uto Frutas e Legumes Saúde Todo dia Lá na Uto Frutas e Legumes Você teve lá um dia Não foi? É Lá você vai encontrar Os melhores preços Com as melhores condições Olha Você Que é dono de supermercado Lanchonete Cozinha industrial Hotel Motel Não perca mais tempo Entre em contato Com a Uto Frutas e Legumes Olha só O site O telefone No seu vídeo No rodapé Só entrar em contato E a Uto Frutas e Legumes O Sérgio sabe disso Direto O Sérgio faz o pedido E a Uto Leva na sua casa Sabe por quê? Você Dona de casa A Uto Frutas e Legumes Leva tudo na sua casa também Sérgio Eu acho bom que agora A Leidiane e Ana Paula A Leidiane e Ana Paula Que cantam Que é uma beleza Olha A voz dela A gente está escutando Lá do outro quarteirão Cantam demais Afinadíssimas Então é isso aí Na hora de comprar Hortifruti Procurem A Uto Frutas e Legumes Saúde Todo dia E agora Sérgio Vamos de modão Leidiane e Ana Paula Deixa cair Copo de cerveja Pra vocês Tome um copo de cerveja Aqui comigo Somos amigos Pra que se envergonhar Eu sou a mesma Do passado No presente Minha história Nem precisa te contar Esta aliança Em seu dedo Tem meu nome Vê se recorda As juras Que você fez E se quiser chorar Misture com meu pranto Mas nessa noite Quero tê-lo outra vez As alianças Que enfeitam Nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto De você Fomos casados Mas o maldito destino Tirou de mim Você que eu Tanto queria Por isso Hoje Ando triste Pelas noites Apaixonada Afogada Na boimia Até as pedras Que são pedras Se encontram Nos encontramos Nesta linda Madrugada Beba comigo E me amplasse Com ternura Depois me deixe Sem adeus Sem dizer nada As alianças As alianças Que enfeitam Nossos dedos Guardam segredos Que ninguém Pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto De você Show de bola É Leidiane Ana Paula Fique por dentro Com o Serjão E agora Olha Depois de ouvir Essa modona Com a Leidiane E Ana Paula A gente vai lá Para a Abadia Lá teve uma partida De futebol Vamos ver O que o Serjão Aprontou Lá em Abadia Ele deve ter aprontado Alguma coisa O campo Deve ter Ficado preso Assim para um lado Sabe Ele joga lateral direito Certo O campo deve ter ficado Assim meio torto Entendeu Vocês entendem O que eu quero dizer Então vamos para lá É com você Serjão Fique por dentro T Emmp Olha Bago T P Giz 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 Não, 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 não Get, get, get low when the whistle's gone Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi um prazer muito grande retornar para a carreira e estar aqui com você. Obrigado, viu? Diana, obrigado. Desculpa aí se teve alguma coisa em falha, porque o nosso programa é simples assim mesmo. Olha, nós que temos que agradecer a você pelo carinho. E eu sei que seu programa é líder em audiência. E breve estaremos retornando. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada. Não sai daí não, que vocês vão me encerrar com música, viu? Tá ligado. E aqui meu amigo Amin, que está fazendo um fundinho aqui, eu quero falar para vocês de casa. A nossa vida, gente, ela só tem sentido aqui. Às vezes você pensa que amanhã será melhor do que hoje e não tem fé em Deus. Não acredita que papai do céu vai responsável por tudo de bom que está acontecendo na sua vida. E você mete o pé para lá e fala, está tudo bem. Você às vezes está brigado com sua mãe, com seu pai e acha que eles vão ser eternos na sua vida. Quando papai do céu leva um ou outro, ou leva até você mesmo, você não tem como se arrumar uma desculpa e se perdoar ou ser perdoado. Tem que falar com Deus todo momento da sua vida. Tem que acreditar que a sua família é a coisa mais importante que você tem aqui na terra. Bens materiais é bom. Bens materiais é ótimo. Mas a vida, a amizade, a união, o amor de família, esse não tem preço. Pensa nessas palavras que eu estou dizendo para vocês. Fala com Deus no cantinho da sua cama, na sua mesa de jantar, dentro do seu carro, montado na sua moto. Deus está em todos os lugares. Vamos viver o hoje. Amanhã só a Ele pertence. Amém? Amém. Obrigado, meu irmão. Se você quiser contratar um produtor, arranjador, companheiro, está aqui. Nosso amigo Amém. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, Jesus é poderoso, que nos protege. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Fico muito agradecido aí pela recepção. Muito obrigado, Sérgio. Xará. E estou te aguardando aqui com o novo trabalho. Qualquer dia a gente volta aí, vamos organizar certinho. Que Deus abençoe a todos nós e os telespectadores também. Muito obrigado. Agora, para nós encerrar, tem que encerrar com música. Filipe do Vovô, minha tia, todo mundo que está fazendo aniversário. Eu deixei um parabéns para todos vocês. A minha irmãzinha, né? Foi embora para a Alemanha, mas já está nos assistindo lá hoje. Com certeza, ela mais o Peter, juntamente com a Carolina, o Jason. Um abraço, um beijo a todo mundo da Alemanha. Esses brasileiros maravilhosos que acompanham todos os domingos o nosso programa. E olha só, para encerrar, Lidiana e Ana Paula com um modão apaixonado. Valeu, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Fui, fica com você aí. Para todos apaixonados, Desatino. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonada, eu estou desesperada, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada, e meu sono que não vem. Será que me convém, sair assim cortando estrada, conversando com a solidão. Para encontrar um certo alguém, Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, Saudades me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante, E o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, Fugir da realidade. E sufocando a saudade, Aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino, É um amor envolvente, Amor diferente, Olhar de serpente, É o doce veneno, Que me satisfaz. Conversando com a solidão, Fique por dentro, gente! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma